Tá bom? Pijão, tá? Por aí? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é o Islet Sabri e seja bem-vindo ao meu canal Natora com Sabri Johnny Muniz Cara da misericórdia Solta a vinheta! Gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês porque comigo está ótimo e vamos mais um, gente antes de tudo, gente, desde já eu já quero desejar pra vocês um Feliz Natal de Patricinha, né? um clima natalino com essa árvorezinha, gente, essa árvore pequenininha de Patricinha, ó Que nenhuma família começa depois da serpente Ah, tomei! Um rapaz sonhando Ai, minha Sola Senhora! Ai, gente, eu amo essa bolinha, olha que eu comprei na Galeria da Faieta Olha, gente, aquela coisa bem bem o sol no clone no clone não, na América Ai, eu amo essa coisinha assim, essa neve, essa nege Ai, eu amo, gente Feliz Natal pra vocês Tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita amor Eu sei que está longe ainda, né? Mas eu já vou desejar desde já porque comigo é assim, é Natória, meu amor Um ótimo Natal pra vocês, né, gente? Tudo de bom Muita saúde, muita amor, muita paz E aquele blá 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 de sempre, né? Vamos que vamos Gente, vocês estavam com saudade desse tema maravilhoso Que eu não vou dizer Muitas pessoas cobram, né? Mas algumas pessoas cobram É Histórias de Saber É isso aí Está começando mais um Histórias de Saber Espero que vocês gostem dessa história Que é uma história Engraçada e um pouco perigosa Digamos assim Digamos assim Gente Então, meus amores É Histórias de hoje Histórias de Saber É com o meu amigo Johnny Pra quem não conhece Johnny Muniz É o meu editor de vídeo Maravilhoso Que edita meus vídeos Eu dou muita dor de cabeça pra ele Mas esse aí Falando de Johnny Muniz Gente, só pra aproveitar Esse gancho de Patricinha Nossa, falei bem fino Vem puxando esse gancho É o Johnny Muniz Ele é editor de vídeo Como eu acabei de falar pra vocês E pra você aí Que tá começando a abrir seu canal Que quer editar algum Algum vídeo de aniversário Coisa do tipo Gente Vou deixar o link dele Aqui do Instagram dele Vocês podem entrar lá E vão entrando dizendo Olha, vinha através do canal Natóra com Saber Porque se vocês entrarem dizendo Que veio pelo canal Natóra com Saber Vocês vão ganhar um desconto Viu? Não vou falar o O tanto de desconto Porque eu não sei, né? Mas vai ganhar um desconto babadeiro Pode ter certeza Porque ele editou babadeiro, viu? E é isso aí Entra aí Johnny Muniz Gente, falando de Johnny Muniz Hoje o vídeo Na história de Saber Tá envolvido o Johnny Muniz Essa história Ele tava comigo Essa história Vamos contar Vamos começar Ai, nossa Hoje eu tô Falando demais Ele não começa Ai, pobreza Olha Eu mereço Ai, gente Nossa Hoje eu tô cagado Demora 50 anos Sem gravar E quando vai gravar Acontece isso Não tem dinheiro pra pagar não Ih, só se for cobrança Não Ai, que saco Desliga Ai, que chato Quem merece Então, meus amores O vídeo de hoje Histórias de Saber Vou contar pra vocês É de quando eu morava em Tocantins Em Gurupi, Tocantins Na minha cidade de Natal E eu morava lá E o Johnny também é de Gurupi Teve uma época da minha vida Gente, que eu morei em Tocantins Que é uma cidadezinha muito pequena Ali perto Cerca de uma hora E... Uma hora e pouco De Gurupi Cidade muito pequenininha Eu morei lá uns 3, 4 anos Se eu não me engano Eu não me lembro Enfim Eu morei lá Eu fiz vários amigos Colegas lá, né A Divina Maravilhosa A Daniela Enfim São pessoas muito legais Muito boas Enfim, incríveis Nossa, hoje eu tô cagado Viu? Miserico O que tá acontecendo comigo? Voltando E aí Eu falei assim Eu morava já em Gurupi Eu falei Johnny Johnny Muniz Cara de Satanás Vamos lá no LimePaste Aí ele Ai, gato Eu tô sem dinheiro Eu falei Ai, eu também Quem precisa de dinheiro Pra gente viajar Meu amor E nessa época, gente Eu tinha uns 16 16, 15 No máximo Aí eu falei Johnny, vamos Johnny, o Johnny, né Corajoso E a Ana Minha Vamos Gata Vamos de carona E o Johnny Muniz Ok, nega Vamos, vamos Ai, nunca eu peguei carona Eu falei Meu amor Vai na minha Que é sucesso Vai na minha Que comigo você não perde Mas também não ganha Aí foi Nós fomos lá Lá pra saída De Gurupi Lá pra BR Ficamos lá Meu amor Num sol de 40 graus Ó, calor Lasqueira Da porra E nós lá Passava o carro E nós Carona Carona E o povo Cri-cri Nem intimidade Até que esse dia A gente não demorou Pra arrumar essa carona Viu Foi bem patricinha Foi bem patricinha E passou uns Só uns 30 carros Que não deu carona Eu acho que no 31 parou Parou o homem lá Ah, vocês estão indo pra onde? Ah, nós estamos indo pra peixe E o Johnny dava assim pra mim Ó, cara Meu Deus Que vergonha O Wizzy Tomás Ninguém me conhece Eu falei Ah, Lexapop O que que tem? Nós estamos uma lascada mesmo O que que tem? Nós Nós É assim A vida é assim, né Quando a gente não tem Requisitos Entendeu? Aí Parou Ah, vocês estão indo pra peixe? Sim Ok, pode dar carona? Pode Aí nós entramos todos felizes E eu Ah, estou sem costume Eu já queria ir no banco da frente O Johnny Não, Wizzy Que banco da frente? Vai atrás Vamos atrás Não, porque Eu queria ser chique No banco da frente, né Aí nós estávamos no banco da frente Até o homem assim Até com o medo Até a patricinha O medo Até a patricinha Assim Legalzinho, né Aí Minha irmã Foi E eu olhava sempre pro Johnny O olhão Johnny Ele olhava sempre pra mim E falou Johnny, ó Hum Vocês já entenderam, né Gente É um negócio Vai ser gostoso O Johnny Nossa, eu quero Aí nós lá Tava fazendo palhaçada No carro, né E assim Fazendo aquelas viadagens, né Tipo Enfim Peraí que tava tendo A perfeição E nós lá Ui E nós lá E o homem nem intimidade Não quis nem pegar Nem eu nem ele Ué, gente Assim, a gente queria Dar um agrado, né Tipo Carro com quatro pneus, né Assim, a gente Enfim Não aconteceu nada O homem era muito bonzinho Graças a Deus A gente não foi Não foi saqueado Não fomos mortos Enfim Mas, gente Eu achava chique Pegar carona Sabe Tipo assim Aquela coisa Ai, gente Será que eu vou Voltar vivo Pra casa? Assim Sei lá Será que eu vou Aparecer no jornal Tipo Morreu aquela brita Do que eu sei Ah, eu acho chique Ah, eu acho chique Assim, sabe Eu achava chique Pegar carona Não sabia Se vai botar pra casa Não sei Eu achava chique Não sei porquê Eu achava chique E eu enfrentava Essas coisas Assim, cara Ai, meus amores Continuando O homem deixou a gente Lá na cidade Chegamos lá Eu fui na casa Eu fui na casa Das minhas amigas Né A Deuziane A Deuzimara Vale Divina Eu fui na casa Das meninas Que tinha muitas amigas Lá, né Tenho ainda E a gente foi lá Pra eles Ter o Johnny Pra elas Foi aquela nostalgia Babadeira Todo mundo ria A gente, sabe Aí, gente Nós queríamos dormir lá Lá em Peixe Mas aí A casa dessas minhas amigas Da Deuziane Morava muita gente Não tinha espaço Pra gente dormir E a gente Resumindo Não foi nem um centavo Na cara de pau A gente foi sem nem um centavo Nesse dia Pra variar Aí foi A gente chegamos lá E as minhas amigas Falaram A gente em casa Não tem como Porque Né Tu sabe Não tem espaço E o pai delas Morava lá E tudo A gente foi na casa Da Da Daniela Chegamos lá Ela estava arrastafada Nem existe Eu falei Daniela Deixa nós dormir aí Nega Ela Lógico isso Lógico Pode A mãe dela Falou Lógico A mãe dela Já me conhecia Em tudo Olha Mas meu amigo Também tem que dormir aqui E a gente Fomos lá Quando a gente Estava lá Filha Nós estávamos Tão cansados Com fome Com a barriga Roncando E aí Chegamos lá A Daniela Deu comida Pra gente A gente Comemos lá Aquela Arrozinho Maravilhoso Com feijão E ovo E aí Estávamos lá Na casa dela A filha Pensar que não chegou O Daniel Que é o irmão Da Daniela Filha E ele era Meio MC Sabe E chegou lá A menina E viu a gente lá E eu acho Que o irmão dela Não lembrava mais De mim Porque no tempo Que eu fui embora De lá Eu era muito Mais novinho ainda Filha Ele chegou Pô É essa Que espanha Dois machos Em casa Filha Ele falou Vai embora Agora Suas porra Porque ele pensou Que nós Era hétero Né Era dois machos Porque geralmente Irmão Hétero Assim Homem Com todo tipo De irmão Geralmente Tem ciúme Das irmãs Né E ele pensou Que nós Estava querendo Fazer a linha Carrossel Com a irmã dele Né Querendo Fazer alguma coisa Errada Com a irmã Filha Colocaram nós Pra correr Da casa E nós Com a barriga Solcando E o Johnny Vai logo Solso E o Johnny Comendo bolacha E nós Com a boca Cheia Nós correndo Filha E a Daniela Não viu a gente Correndo E a filha Só sei que nós Corremos Com essa bolsa Do lado Com a mochilinha Carrapanguinha Do lado E nós saímos Correndo Eu vou meter A bala Ele falou Assim E nós saímos Correndo Depois A Daniela Falou Que brigou Com ele Não Isso é o Isley Irmão Do Eduardo Filho De Creuza Não sei o que Ah Ele é É Não é hétero Não Gosta mais de homem Do que eu Aí ele ficou Com dó Aí nisso Eu corri E fui na casa Da Berol De uma outra Amiga minha Da Berol Mãe da Mari Helma E a gente foi lá Falar Ai Berol Tem como a gente Vocês dormir aqui E ela Lógico que tem Com certeza Dormimos lá Foi tudo Enchemos nossa pança Comemos Que nem uns mortos De fome Entendeu Foi tudo de bom Caminha quentinha E tudo Almoçamos Nesse dia Nós ficamos Só um dia Lá Porque no outro dia Era Segundo E nós tínhamos Que estudar E tudo E mais Pra minha mãe Pra nossa família Nós falamos Que tinha dinheiro Que nós viajamos Com dinheiro Mentimos Enfim Coisas que a gente Não pode fazer Gente Mas Eu amei Eu amei Essa época Porque foi uma coisa Assim tão Sabe Adrenalina Muita adrenalina Forte E aí Na hora de voltar Gente Agora que são elas No domingo Isso foi um sábado No domingo A gente Na saída Do peixe Na BR Saída Pra peixe Não Saída Pra gurupi Voltando Pra nossa cidade Aí tava Divina Falamos Gente Vamos embora A Daniela Maravilha Desculpa O que meu irmão fez Eu falei Não mulher Não tem problema não Isso é normal Tipo assim Normal Ele queria ameaçar A gente de morte É super normal Isso Falar que vai quebrar Nossa cara Isso é super normal Ó o que que tem É uma coisa Normal De acontecer Na vida da gente E na hora de ir embora Gente Aí você vai me perguntar Uís Mas como é que vocês Tem coragem de sair assim Deus dará Sem dinheiro Sem nada Falei Boa pergunta Hoje eu jamais faria isso Jamais Mas enfim Eu não tinha muita maturidade Nem o Johnny E na hora de voltar A gente Na hora de vir Foi ótimo Na hora de voltar Foi horrível Horrível Gente Aí nós ficamos lá No sol quente As meninas riam da gente Essas vagabundas Essas meninas As nossas amigas Riam da gente Riam tanto Riam tanto E todo mundo na época Era lascado Ninguém tinha dinheiro não Nem eu nem elas Todo mundo era de menor Geralmente Eu acho que todo mundo Era de menor Tanto eu como elas No máximo tinha 17 18 Eu acho assim As meninas E aí parou Filho Aquele carro de galinheiro Aquela caminhoneta Que carrega galinha Filho Até que pararam Parou o carro lá Né Aí falou assim Ah você tá indo pra onde? Ah eu tô indo pra Gurupi Aí falou assim pra gente Não A gente só O cara falou assim A gente só vai pra Vila Quixaba Né Que é um povoado Bem pequenininho No meio da estrada No meio Do caminho Tipo 40 minutos 40, meia hora Nós ok Vamos Jônio Luiz Falei Vamos Confia em mim Meu amor Que você vai longe Nós pulamos Ali atrás Da carroceria Filho Nós Uhul Eu feliz Uhul Cantando E o Johnny morrendo de meio Quando olhava Se for o Johnny Eu tava Também Eu não entrava uma guia Eu tava com medo Mas eu falei Quer saber Vou mostrar Que eu não tô com medo Pra ele ficar feliz E aí até que foi O cara chegou lá Deixou a gente Nessa cidadezinha Nesse povoadozinho Gata E eu sei que nós ficamos lá Mais de uma hora Debaixo de um pé de árvore Muito quente Muito calor E o Johnny falou Eu vou a pé Eu tô com raiva E o Johnny Mas volta ainda Umas meia hora O Johnny Não, não interessa Vamos a pé E nós veio a pé Filho Ainda tinha umas crianças Desgramadas Pegando pedra de baladeira Na gente Viado 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 Xingando a gente A gente correndo Ai que humilhação E a gente fomos correndo De patricinha andando Até que parou Ah não Aí nós chegamos Né Johnny Numa casinha de palha Assim no meio da estrada Um senhorzinho Muito bonzinho Que tinha um filho Eles começando com a gente Começou a chover Né Que tava tão quente Começou a chover E a gente tomou água lá E tudo Até que um homem Esse bendito senhor Maravilhoso Em nome de Jesus Santa Arrumou esse homem Arrumou a carona pra gente Ela foi pra Lulupi Já sei que esse Johnny Tava zangado comigo Viu Nunca mais Eu entro numa dessas Nunca mais Eu Ai nega Aventura Aventura isso Aventura Muitas aventuras Gente Foi muito engraçado Sabe Porque o mais Que foi assim Essas coisas Foi muito sei lá Eu particularmente Me dizem vocês Se vocês iam achar isso Muita adrenalina Muita coisa Ai gente Foi Foi coisa da vida Né Aprendizado Ai você me pergunta Vida Você faria isso de novo Vou deixar o Manual Suspense Vocês acham que eu faria ou não Não mentira Eu faria não De jeito nenhum Eu que amou a minha vida Tá louco E ai foi isso gente A história foi essa Foi curta Eu tive que resumir Mas aconteceu muita coisa engraçada Nessa viagem A gente riu muito A gente ficou Quase choramos No caminho Nessa gente Ai Era muito lascada Nessa época Mas é isso ai Meus amores Espero que vocês tenham gostado Da história Na história de Sabri Foi essa ai Com meu amigo Johnny Moniz E pra você que não é inscrito Se inscreva no canal Dê seu like Comenta Dê sugestões E é isso ai gente Me ajuda Eu queria gravar mais vídeo Eu andei muito sumido Andei gente Porque ah não Gente O canal já tem mais de um ano Eu estou só com 300 e pouco Não sei quantas pessoas Vamos ajudar Porque a gente fica desanimado Ai você fala Mas você também tem que fazer por onde Sim mas Gente Se cada pessoa que assiste meu vídeo Mostrar para um colega Ou pega o celular escondido Me se inscreva no canal Sem a pessoa saber Não tem problema não Eu não vou ficar chateado não Mas me ajudem Me seguem lá no Instagram É oiz Underline Underline De Sabri É assim No Instagram Eu não sou muito de mexer não Mas entra lá Que vocês vão ver fotos minhas Eu vou postar várias fotos Dos lugares onde eu vou Das cidades Enfim Dos países onde eu vou E é isso ai meus amores Vão lá Curtem E é isso ai Ai gente Eu vou botar de pijama Só tomei um pano Estou aqui Morrendo de preguiça E é isso ai meus amores Um grande beijo De oiz De Sabri Mais uma vez Feliz Natal para vocês Muita amor no coração De vocês Menos ódio Que a gente está precisando disso Mais união E é isso ai Um grande beijo De oiz De oiz De Sabri E até a próxima Na tora com Sabri Gente não se esquecem Vão lá no Instagram Do Johnny Moniz Ele tem um canal também No Youtube Língua de sol Que é língua de trapo Não sei É uma coisa assim Do tipo Parecida E vão lá Seguem ele no Instagram Seguem ele no Youtube E é isso Se você quer editar vídeo Está ai o link dele Johnny Moniz Da cara da morte E é isso ai Um grande beijo E vamos acabar Esse vídeo Crime de Natal Que nenhuma família Conhece Depois da serpente Que nenhuma família Conhece Que nenhuma família É isso ai Mas eu quero É isso ai Não sei Seu Deu 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 Tirema